Nesta quarta-feira, no lugar da tradicional sessão da tarde da TV Globo, trazemos uma sugestão de filme imperdível, Sisu. Prepare-se para uma aventura intensa e cheia de ação. Sisu conta a história de um ex-soldado que, ao descobrir uma fortuna em ouro escondida no deserto da Laponia, tenta levar seu tesouro até a cidade. No entanto, seu caminho é bloqueado por um grupo de soldados nazistas, liderados por um oficial da SS implacável e brutal. O que se segue é uma batalha feroz pela sobrevivência, onde o protagonista precisa usar toda a sua experiência militar para enfrentar os inimigos e proteger seu achado. Esse filme é uma excelente escolha para quem gosta de ação, suspense e cenários deslumbrantes. Se você está procurando um filme emocionante para substituir a sessão da tarde desta quarta-feira, Sisu é a pedida certa. Sisu é uma obra cinematográfica que mistura ação intensa com uma narrativa brutal, ambientada em um cenário único. O filme, dirigido por Jaume Maria Lander, destaca-se por sua abordagem minimalista e feroz, oferecendo uma experiência que é ao mesmo tempo visceral e profundamente envolvente. Enredo e temática A trama de Sisu é simples, mas eficaz. Um ex-soldado, interpretado com intensidade por Jorma Tomila, descobre uma fortuna em ouro no deserto da Laponia, um local remoto e inóspito. Determinado a levar o saque até a cidade mais próxima, ele se depara com um grupo de soldados nazistas, liderados por um oficial da SS interpretado por Axel Eni. O que se segue é uma batalha brutal pela sobrevivência, onde o protagonista é forçado a utilizar toda a sua habilidade e astúcia para superar inimigos que parecem imparáveis. A temática do filme gira em torno da perseverança, da luta pela sobrevivência e da vingança. O título Sisu faz referência a uma palavra finlandesa que encapsula a ideia de determinação, coragem e tenacidade diante de adversidades extremas. Esta ideia permeia todo o filme, criando uma atmosfera de tensão constante. Direção e roteiro. Já o Marie Lander, conhecido por seu trabalho em Harry Sports, traz sua visão singular para Sisu, criando um filme que é ao mesmo tempo estilizado e implacável. A direção de Lander é focada em criar cenas de ação que são brutais e eficazes, sem nunca perder o foco na narrativa. O roteiro é enxuto, com diálogos mínimos, deixando que as ações dos personagens falem por si mesmas. Essa escolha dá ao filme um ritmo acelerado e uma intensidade que mantém o espectador envolvido do começo ao fim. At your cause. Jorma Tomila é a âncora do filme, entregando uma performance que é ao mesmo tempo sutil e poderosa. Seu personagem, embora de poucas palavras, transmite uma presença física e emocional que é palpável. Axel N.E., como antagonista nazista, também se destaca, trazendo um vilão que é verdadeiramente ameaçador. Cinematografia e efeitos visuais. O cenário da Laponia é capturado de forma deslumbrante pela cinematografia de Kiel Lagerhoes. As paisagens vastas e desoladas contribuem para o tom do filme, criando um contraste interessante entre a beleza natural e a violência brutal que se desenrola. Os efeitos visuais são usados com parcimônia, mas de forma eficaz, amplificando a intensidade das cenas de ação sem nunca parecer excessivos. Trilha sonora e design de som. A trilha sonora de Sisu complementa perfeitamente o tom do filme, com composições que reforçam a tensão e a gravidade da narrativa. O design de som é outro ponto alto, com efeitos sonoros que adicionam uma camada extra de imersão às cenas de combate. Conclusão. Sisu é um filme que se destaca no gênero de ação por sua abordagem direta e brutal. Ele não se preocupa em suavizar as bordas de sua narrativa, resultando em uma experiência que é tão implacável quanto envolvente. Para os fãs de filmes de ação que procuram algo mais cru e visceral, Sisu é uma escolha excelente.